É o Lima número 3, Luiz Eduardo 4, Massari número meia dúzia, o Ricardo tem a Sines lá na esquerda, lá vem cruzamento, bola alta pra dentro, olha o Isaac, ajeitou de cabeça, tira de qualquer maneira a zaga, casgou por ali o Massari, tem São Paulo, tem Fluminense, tem Flamengo, tem Cruzeiro, Cruzeiro que é o primeiro a estrear, né, já no meio da semana que vem. Libertadores da América, cobertura total dos canais da Sport TV a partir da próxima semana, lá vem a cobrança. Aí todo mundo lá esperando a bola pelo alto, a bola vem pelo chão. Aí o Bruno, quem tá saindo ali, se enrosca, cai com a bola, esse é o Paliette, Massari tenta o lançamento, aperta, boa bola, entra o Galvão lá na direita. Galvão, recebe o Massari, faz a jogada com o Marcelo, isso aí dá pressão, e outra vez, meteu no meio das pernas do Rafael. Boa bola pro Massari aqui na esquerda, dividiu e ganhou, Bruno voltou pro Massari, Marquinhos pede lá no meio, vem a batida, Marquinhos! É que na verdade o Massari praticamente chutou no gol, né, mas o Bandeira já pegava inclusive o impedimento do Marquinhos lá, ó. Tá você que ligou a televisão agora, o Rio Branco joga todo mundo de branco, e o Beléns tá jogando e tá no meio de semana, agora tem o Cruzeiro, hein, quando ele tem que fazer uma eliminatória antes da parte de grupos. Olha o Massari, chegando bem ali por dentro, passou o Marcelo, lançamento pra ele, vem o goleiro, a batida! GOOOOOOOL do Figueirense! Arrancada pelo lado esquerdo do Massari, ele viu o deslocamento por dentro do Marcelo, ele recebeu, teve tempo de olhar pro goleiro e trocar de pé, né, ao invés de bater de esquerda, ele se posicionou e com o pé direito tirou do goleiro o Alisson. O Massari é um ala moderno, uma hora ele tá aberto, outra hora ele tá de meia, outra hora ele tá de segundo volante, agora ele deu uma de meia atacante, entrou muito bem pelo meio, viu o Marcelo, como você observou anteriormente, se movimenta muito bem, entrou na diagonal e chutou rasteiro no canto direito do goleiro do Rio Branco, sem nenhuma defesa, acho que a jogada foi bonita e o gol também foi bonito pela jogada bonita que o Massari fez. Precisa, a posição era legal, né, ele tava atrás do zagueiro, fez muita calma pra finalizar. Olha o Massari de novo, aparecendo aqui pelo lado esquerdo, foi pro fundo, lá vem pros alentos, é o time bem arrumado, né, Mildo? Porque quando o Massari vai fazer, às vezes ali pelo meio, alguém tem que vir aqui pra esquerda e tem que virar essa movimentação que você lembrou no lance do gol, é que vai dando ao Figueirense essa boa distribuição aí, né? Sem dúvida, Milton, é a movimentação sem perder o senso de posicionamento, você pode ver que o Massari, ele tá aqui na lateral esquerda, agora ele tava defendendo, como o segundo volante, mas o Talete lhe ajuda, o Willian permanece na posição como terceiro zagueiro, quer dizer, essa movimentação sem perder o senso de posição. A bola ainda é de uma falta para a equipe do Figueirense. É, e o União São João tá adiante da sua torcida. Fola na cobrança do escanteio. Boa cobrança. Tira o alívio, Zézio Massari, oito Roberto, quinze Edson Galvão, vamos ver mais que parte. É ele que conseguiu vencer o União São João em Araras por 2 a 1, portanto, o time já está acostumado a vencer fora de casa. E agora, houve ali a obstrução, a pauta do Marcelo, vamos ver aí. E boa conexão, a torcida gostou. Olha o time do São Carlos chegando com o Léo. O Massari tá na marcação, já no campo de ataque. Massari vai recebendo pelo setor esquerdo, vai apoiando com competência, faz o cruzamento para a área. E é, sai do gol, Kennedy, pra fazer lá. E aí E aí E aí Música Ao meu lado aqui está o Massari, que na verdade está relacionado com o lateral esquerdo, mas tem uma dupla função aí, né Massari? É isso aí, no momento que a gente está defendendo, faço papel de ala, lateral, marcação. E no momento de ataque, faço papel de meio campo. Você foi formado aí no Figueirense mesmo? Fui formado nas categorias de base do Figueirense, estou lá há três anos e sou difícil mesmo. Música Número 12, 3 Rafael, 4 Luiz Eduardo, 5 Ricardo, 6 é o Massari. Palmeiras sai jogando errado de novo, sobra do Massari. Toca para o Marcelo, tirou bem, boa jogada do Marcelo com o Bruno Garrido. Toca para o Pedro, o capitão. Deram uma trombada no Pedro ali, ele ficou caído. André, aqui em Rio Claro, sai na velocidade o Massari. Marquinhos pede lá dentro da área, o Massari cruza, essa bola fechadinha vai virando de um lado para o outro. Cruzamento do David, bateu no Massari. As ações vão acontecendo, o São Paulo acaba de confirmar a negociação, Diego Tardelli com o Flamengo. Por cinco anos a negociação, Diego Tardelli vai para o Flamengo. E o São Paulo está travessando, 2x1, Curitiba. O jogo também começou às quatro da tarde. Aqui trabalha o Porto, meio sem jeito o Rafael, mas conseguiu tirar a bola da grande área. Repórter do Verdão, Samir. Figueirense de 1 a 0. Bate no Samir para o Diogo, faz o cruzamento. Bate na marcação ali do jogador do Figueirense. Aí o Edson Galvão, boa bola na subida para o apoio aqui do Massari. Ele e o Samir. Todo mundo marcado, não tem ninguém lá. Só o Marcelo cercado por vários palmeirenses. Então o Massari vai tocando a bola para trás. Rafael Lima, número 3. Luiz Eduardo, 4. Massari, número meia dúzia. O Ricardo tem a Cines lá na esquerda. Lá vem para o Zamento. Bola alta para dentro. Ajeitou de cabeça, tira de qualquer maneira a zaga. Casgou por ali o Massari. Tem São Paulo, tem Fluminense, tem Flamengo, tem Cruzeiro. Cruzeiro que é o primeiro a estrear, né? Já no meio da semana que vem. Libertadores da América. Cobertura total dos canais do Sport TV a partir da próxima semana. Lá vem a cobrança. Aí todo mundo lá esperando a bola pelo alto. A bola vem pelo chão. Aí o Bruno, que está saindo ali, se enrosca, cai com a bola. Esse é o Panetti. Massari tenta o lançamento aberto. Boa bola para o Galvão lá na defesa. Galvão. Recebe o Massari. Faz uma jogada com o Marcelo. Descerando a pressão. E outra vez. Meteu no meio das pernas o Rafael. Boa bola para o Massari aqui na esquerda. Dividiu e ganhou. Bruno voltou para o Massari. Marquinhos pede lá no meio. Vem o batido do Marquinhos. É que na verdade o Massari praticamente chutou no gol, né? Mas o Bandeiras já pegava, inclusive, o impedimento do Marquinhos lá. Está você que ligou a televisão agora. O Rio Branco joga todos os inimigos brancos. O Figueirense está jogando de pau no meio de semana. Agora tem o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro tem que fazer uma eliminatória antes da fase de grupos. Olha o Massari chegando bem ali por dentro. Passou o Marcelo. Lançamento para ele. Vem o goleiro a batida. Gol do Figueirense. Arrancada pelo lado esquerdo do Massari. Ele viu o deslocamento por dentro do Marcelo. Ele recebeu, teve tempo de olhar para o goleiro e trocar de pé, né? Ao invés de bater de esquerda, ele se posicionou e com o pé direito tirou do goleiro o Alisson. Então, o Massari é um ala moderno. Uma hora ele está aberto, outra hora ele está de meia, outra hora ele está de segundo volante. Agora ele deu uma de meia atacante. Entrou muito bem pelo meio. Viu o Marcelo, como você observou anteriormente, viu? Se movimenta muito bem. Entrou na diagonal e chutou rasteiro no canto direito do goleiro do Rio Branco, sem nenhuma defesa. Acho que a jogada foi bonita e o gol também foi bonito pela jogada bonita que o Massari fez. Fiz a condição legal na estalabraia do vaneiro. Fiz muita calma para finalizar.